E aí pessoal tudo bem com vocês gente viemos parar aqui hoje no mundo da tita quem é tita não não sei essa aqui gente olha que tá dormindo Sofia mas cuidado para não acordar ela nossa verdade olha os olhos dela gente meu Deus tá dormindo de olho aberto minha filha olha o tamanho da verruga dela olha aqui ó esse pontinho aqui ó tá vendo aqui ó o pontinho aqui ó que isso meu Deus do céu e vamos ter que escapar daqui isso aí que ela pegou a gente a gente não fez nada de errado aham sim exatamente gente vamos embora daqui Sofia mas antes deixa o seu like like tudo bem é isso aí gente agora bora bora vamos que lugar estranho gente nossa verdade proscreto olha tem molhos de pimenta aqui pelo chão tem alho olha aqui meu Deus cabeça de alho ai ela tá vindo Sofia eu não vi não meu Deus mãe tu já morreu gente eu não sabia que ela ia vir atrás da gente eu nem sabia também ai vai me pegar também cuidado gente eu não sabia quando você chegar na escada ela dorme sim gente ela dorme e quando a gente vai correndo aqui no início ela acorda verdade eu acho que a gente tá falando muito alto nossa nossa senhora o olho dela fica mexendo sério que coisa feia lá ó vamos ver se ela vai parar para mim parou parou aqui pra mim ó oi gente também criado gente meu Deus e 12345 achei que ela tinha quatro dedos mas foi um cinco gente oi peraí são cinco eu achei que era quatro quatro cinco ai vamos embora antes que ela acorda de novo gente bora corre vamos escapar daqui a quem demora de escada porque senão ela vai fazer sopa com a gente Ah, que nojo Bom, chegamos Olha, Sofia, esse mapa Tá me lembrando Um outro mapa que a gente já jogou Qual? Não lembro o nome dele agora Mas lembro Lembro que era assim, ó Que parecia um rosto ali e ficava olhando pra gente, olha Aham, Cláudia, senta lá Nossa, é verdade Só que não mexe o olho Sim, ó, vamos pular Mas quase todos os jogos Quase tem isso aí É verdade, gente Como que eu vou saber o que é? Nossa senhora Ai meu Deus Pronto, vamos Nossa, achando que ele era Era navio Ai gente, eu não sei o que é isso Tá esquentando alguma coisa aqui, acho que é pra fazer sopa, Sofia É verdade, porque tem um fogo aqui embaixo Da bancinha E a gente tem que pular aqui? Mentira Não, gente Vai, vai Será? Eu acho que não é não, Sofia É pra cá, mãe Acho que não pode cair aqui dentro, né? Não me diga Aqui, mamis Senão a gente vai morrer Nossa, verdade Ah, tirolesa Uau Ai, tem que apertar alguma coisa? Nada, você tem que só clicar no tirolesa Pronto Cliquei, gente Olá, minha mãe vindo Isso é muito radical Nossa mãe, você chegou tão rápido aqui Bora, cheguei rápido, gente Meu Deus Cuidado pra não cair nesses espinhos aí, Sofia Verdade, ela deve ter colocado os espinhos aqui pra gente morrer Com certeza foi ela que colocou, Sofia Claro E mais espinhos Mais espinhos Toma cuidado Meu Deus Isso confunde a gente, né? Sim Bora Aqui tem uma grama que mata a gente Eu acho que não é grama, não Eu acho que espinho verde que mata a gente Mas parece uma grama, Sofia Não, nada a ver, irmão É verdade Então eu vou chamar de grama Eu vou chamar de zizinho Porque grama não sai de madeira, né? Bora Ó, ela tá chegando Ó, meu Deus Meu Deus Vamos correr, Sofia Corre Corre, corre, corre Eu acho que ela tá parada Eu acho que ela agarrou ali, Sofia Na mesa Meu Deus Ela tá vindo Você tá escutando o barulhinho quando ela anda? Tô, Sofia Corre Meu Deus Cadê a tua mãe? Eu tô atrás de você Atrás de mim? Cadê? Aqui, ó Atrás de você Ah, tá Mãe? Bora Pronto Vixe, Maria Vixe Armadilha pra urso? Claro, né? Não pode encostar É mesmo, né? Temos que continuar Pronto Chegamos Agora só toma cuidado aqui pra não cair, tá, mãe? Tá Nossa, e ele gira ainda, né? Não, na verdade Não, eu não percebi, não Ele tá girando Quando você passa nele, ó Ele gira Acho que agora não vai girar mais Vamos Só porque a gente passou Eita O que que é isso? Ah Tem que pegar uma bolinha Olha Olha isso, mãe Meu Deus Isso Tchau, mãe Eu tô na sua frente Oxe Oxe, minha mãe caiu Como assim eu caí? Você tem que tomar cuidado, mãe A gente que controla, né? Eu acho que sim Eu não sei Pronto Peguei de novo É isso mesmo, Sofia A gente tem que tomar cuidado pra não cair aqui, ó Meu Deus Gente, é muito difícil isso Não, 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 não Nossa Nossa Olha, mãe Já sei Nossa O que? Se a gente passasse esse negócio aqui Mas eu não sei Isso tem como Ah, mas tem que ir do mesmo jeito também, né? Ai Nossa, foi, 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 foi Calma, calma, calma Ai, socorro Ai, gente, disse isso Eu não consigo Você não consegue, mãe Ui, ui Você conseguiu, Sofia? Eu tô conseguindo Ui, ui Será que dá pra ir correndo? Correndo? Ah, não sei, não Ai, gente Olha aqui Nossa Não tem como Tem sim, mas Conseguiu, Sofia? Consegui Chegava a vez Boa Falso aqui Que isso, gente? Que isso, mãe Meu Deus Bati a cara no chão Ai, finalmente você conseguiu, né, mãe? Parabéns Finalmente Depois de um ano Verde Bora Olha, gente, olha isso aqui Tem pessoas aqui, ó Onde? Cabelas Nossa, verdade, mãe Cruz credo, gente Ai, gente O que que essa tita tá fazendo com as pessoas? É, eu não faço mínima ideia Você sabe? Eu não sei, gente Eu quero descobrir também Agora a gente vai ter que respirar aqui Porque é muito fundo isso aqui Não achei tão fundo assim, não Você não achou, não? Não Agora eu quero saber pra onde que a gente tem que ir Também não sei É aqui, ó Chegamos Porque isso era só o mar Bora, gente Eu virei um peixe agora Meu Deus Só um peixinho Mentira Olha que lado, Sofia? Aqui? Acho que é Será que é aqui? Ai, gente, garrei É? Ah, é aqui mesmo Então vamos Continuar Agora vamos subir Já não tô conseguindo mais ficar sem respirar aqui na água, gente Nem eu Eu nem tô conseguindo Se não eu vou morrer aqui dentro Ó, chegamos Tem sapos aqui, Sofia Onde? Aqui, ó Sapo Eu não tô sabendo pra onde tem que ir não Leva pra casa Não Obrigada Muito obrigado Muito obrigado Ai, tem bombas aqui, Sofia Cuidado Mãe, não trola não Não pode encostar nas bombas Ai, que bonitinho Meu Deus Cuidado Tô indo Mãe, mãe Como assim, gente? Eu morri? Parabéns, mãe Eu achei que não ia explodir em mim Você não achou, não, mãe Cuidado Me espera, Sofia Vem, mãe Não Vai explodir em você, Sofia Não é em mim Ainda bem que você teve sorte Ela ativou mais uma, gente Olha isso Bora Vem, mãe Chega de tolar as pessoas É, chega Você fica trolando também Mentira Eu nunca faço isso, gente Nunca faz, né? Nunca Olha isso Pra que lado, Sofia? Eu acho que é pra cá Será que é pra cá? Mãe? Aqui? Eu voltei Ou é aqui mesmo? Gente Ah, tem um buraco aqui, ó Será que a gente tem que entrar aqui? É verdade É aqui mesmo? Eu acho que não é aqui, não Aliás, é É aqui mesmo É verdade Ó, tem que fazer alguma coisa aqui, ó Pegar isso aqui, ó Não chora O que é isso, mãe? Olha isso aqui Que alegria Alegria E coloca onde, será? Ô, mas você tá A sua mãe tá O seu braço Tá pra cima É porque eu tô segurando a madeira Ué, pra mim tá deitado Joguei a madeira fora, gente Nossa, eu tomei Boa, a minha foi Claro, né? Que você calculou direitinho Calculei direitinho, gente E sai o que eu nunca Curo Deixa eu ver Eu acho que aqui agora vai Se cair já é Ela tem que voltar tudo de novo Nossa, eu consegui Boa, Sofia Consegui também Consegui? Consegui Ai, ainda bem Oxe, você consegue passar com a minha? Sim Sério? O quê? Com a minha... Com a minha... Como que chama aquilo ali? Estratégia Não Em cima da minha tábua Não, desenha a sua tábua Ah, achei que era Usei a minha Olha isso aqui Peraí, mas O quê? Olha Vamos roubar Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? O quê? Menina Não pode pegar as coisas Porque não é da gente Tá Ai Que lugar é esse? Meu Deus Que mundo estranho, Sofia Nossa, é verdade Olha, mãe Oi Você tá com as mãozinhas pra cima ainda? Sim, né Que eu tô com madeira Eu acho que tem que pegar essa pimenta aqui Fala Não me diga O que é isso? Hum Acho que é isso mesmo Tem que pegar, Sofia Olha Nossa Eu vou com a minha madeira Olha isso, Sofia A parte mais legal Nossa Ah, é O speech Uh Uh E os olhos vão acendendo Na medida que você vai passando Nossa, é verdade Mas ele já deve estar aberto Já deve estar brilhando também, né Sim Agora eu vou pro portal Tô te esperando Vamos Cheguei Pronto Achei que já tinha entrado Conseguimos Ah, que isso? Que isso? Ai Gente, ganhamos a bazuca Vamos ter que enfrentar alguém, Sofia Ai, meu Deus Tomara que não seja aquela Tita Isso não é um sinal bom, gente É, é verdade Quando a gente tá com a bazuca Não é bom Não é bom não, gente É porque vai aparecer um monstro gigante Quer dizer, às vezes não É verdade Eu acho que vai ser a Tita Com certeza Estamos chegando E Cheguei Bora, Sofia Se a gente tiver que enfrentar Elas vamos Vamos ter que enfrentar Ali, ó Verdade, mãe Ó, já tem uma garota ali Enfrentando E o menino também Nossa O negócio Gente, ela ficou gigante Sabia, não? Meu Deus, atira nela Grande, tia Olha, olha só Olha o que que ela colocou Ela pegou um negocinho Põe no 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 cajado Sim Olha isso, gente Cuidado com as pedras Ai Que pedra? Umas pedras que estão caindo aqui, gente Caindo? É Cuidado Ai Gente Ela é muito poderosa Verdade Usando esse cajadinho aí Sim Mas ela vai perder pra mim, gente Porque ela tá morrendo Falta menos da metade Pra ela morrer Pra mim falta bem no finalzinho já Toma, tita Toma Vai, vai, vai Ai, meu Deus Deixa eu virar Eu nem sei se o nome dela é Tita mesmo, gente Ih, e ela morreu Ela morreu Ah, é Tchau Ah, agora que eu percebo Oxe, tá caindo um meteoro aqui Sim, Sofia Agora que você percebeu Agora que eu percebi que tem meteoro Meu Deus Pra que lado a gente vai agora? Eu não sei Aqui, ó Tem uma seta, gente Vamos lá, né? Bora Você já terminou? Eu acho que chegamos em algum lugar Você já conseguiu matar ela? Não Já consegui? Ah, tá Bora, vamos embora Bora Agora Eu não sei Acho que a gente vai ter que pegar um barco Ou ir pra algum lugar Que viagem é essa? Também Verdade Porque aqui, ó Como que a gente vai embora assim o barco, né? Toma É verdade Estamos aqui Parece que é uma ilha Deserta Não tem nada Ai, irmã Chegamos Olha Aê Boa, gente Conseguimos Aê Uhul Uhul E esse aqui, ó Já jogamos Nossa, verdade, mãe Eu lembro Dessa menina aqui malvada É Que era o pai da loja lá de... Sabem? Isso mesmo, gente E pessoal de casa Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum Feito Isso aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau